Somos a Fragmentar e estamos aqui hoje para apresentar o nosso novo produto. Trata-se do Rompax, um sólido inflamável que chega ao mercado para solucionar a quebra de rocha em todo o território nacional. Por não se tratar de um explosivo, esse produto tem a facilidade de quebra de rochas, tanto nos setores urbanos quanto em grandes desmontes de rochas, como é o setor de rochas ornamentais. Venha conhecer melhor o Rompax, a solução em fragmentação de rochas. Tchau!